oi 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 programa vale a pena está no ar 21 e 30 hoje é sábado novamente as 21 e 30 pelo 8va temporada a cara que sucesso porque sucesso porque para o mundo todo através das plataformas digitais da valentv vai pelo canal 14 para todo vale dos sinos canal 6 são leopoldo canal 6 para o litoral norte do rio grande sul de osoria torres e também você assiste realmente no mundo todo na palma da sua mão pelas plataformas digitais putting nave é É Instagram, é Facebook, entra lá no Play Store, tudo Vale TV. Procure lá, a Vale TV em Novo Hamburgo, você vai achar uma maneira de assistir este programa e toda a programação da Vale TV. O programa vale a pena que, com muita alegria, tem o apoio cultural de lojas CRD e Mendes, lojas da comunidade. Um grande abraço à família CRD e Mendes. E também o advogado Sérgio Arendt, um advogado renomado ali de São Leopoldo. Procure o doutor Sérgio Arendt e também 4 Car Service, sua oficina de confiança ali em São Leopoldo, quem vem pela BR-116, à direita ali, bem na divisa com o Novo Hamburgo, 4 Car Service. E também o restaurante Buffet Pessim, junto ao Santuário Padre Rois, em São Leopoldo. Comida caseira, o restaurante Buffet, comida caseira, gostosa, sobremesas. Abre de terças a domingos, às 11h30 da manhã. E lanches o dia todo. Restaurante Buffet Pessim, junto ao Santuário Padre Rois, em São Leopoldo. Antes de apresentar nossos convidados de hoje, eu preciso agradecer muito ao Holiday Produtora de Sapucaia do Sul, a produtora de maior sucesso no Rio Grande do Sul, que é do meu amigo Fel Rios, e que mandou esses convidados e manda muitos convidados bons. Ele só me recomenda, a gente boa. E hoje estamos aqui, então, com o querido Black Pipe de Curitiba para o mundo. Tudo bem, Curitiba? Tudo certo, tudo ótimo, graças a Deus. Está feliz? Graças a Deus. Isso aí. O importante é sair de casa e ser feliz, no mínimo. Pode não ganhar muito, mas seja feliz. O importante é ser feliz, né? Isso aí, legal. O importante é vir com alegria. Vocês são... Explica aí, meu querido. Eu falei aqui antes, é o Caio. Caio e levanto de novo. Estou conhecendo eles hoje, por isso que eu pergunto o nome. Ele é o Renê, muito simpático com vocês. Vai falando do que se alimenta, da onde vem. A gente é de Curitiba também. Da capital... Tem o sotaque de Curitiba. É, Curitiba não tem tanto sotaque, assim, puxado, mas... O Gaúcho, vocês acham a diferença no sotaque? Nossa, demais. Demás. Demás. Demás, por acaso, né, Chico? Vamos lá, vai falando, meu querido cara. A gente é de Curitiba. É, eu sou baterista da banda, o Renê é vocalista. Temos o nosso baixista que vai chegar só sábado, não veio para as entrevistas. Não conseguiu o baixista. Não conseguiu ir. É, nunca tá, na verdade. É. É, ele tem os compromissos deles, que é complicado. A gente, infelizmente, ainda não vive 100% de música. Ainda não. É, ainda não. Quanto tempo tem a banda, meu querido Caio? A banda tem desde 2010, meados de 2010, 2011. Eu entrei na banda a partir de 2016. Entrei depois. O Renê, que é o primórdio da Black Pipe, consegue contar mais. Eu que fondei a bagunça toda. Mais antigo. Mais antigo. Patrimônio. Patrimônio, né? Já tem direito a levar 80% se acontecer qualquer coisa. Os royce são todos meus ali. Só engana, rapaziada. Mas me diga uma coisa, vocês são parentes conhecidos? Como é que fundou a banda? Se acharam na estrada da vida? Como foi? É, então a gente fundou a banda em 2010, mais ou menos, 2011. E foi aquela brincadeira de tocar em barzinho, tocar uns covers e tal. De repente começou a fazer a música, né? Começou a... Aí a gente foi tocar no festival Circo do Bando do Brasil. Certo. Junto com Steve Wonder, Jason Maras, Criolo, Paralamas. Então a gente tem uma importada com sucesso. É, a gente brinca e a gente começou lá e daí... Não dá nada. Daqui, depois do programa principalmente, se estavam assim, caíram um pouquinho, mas aqui já estão levantando de novo. Aí depois a gente conheceu o Caio, né? A gente precisava de um novo baterista, porque o outro baterista resolveu sair, né? Porque teve motivos pessoais. E daí a gente escolheu entre dois, né? Um era o Caio e o outro era o outro rapaz. E a banda inteira... E o Caio venceu. Não seria vencer. Eu que fui o fundador da banda, eu que obriguei esses caras a sentar... É, peguei pelo colarinho, sabe? Aí hoje em dia os caras adoram ele, adoram ele. Eu já estou há dez minutos conversando com ele aqui e já adoro ele também. Já adoro ele. Não é verdade? Que bom, que bom. O teu bigode é um respeito, né? Obrigado. É bonito. Esbalha o bigode. Impõe respeito nas pessoas. Exatamente. E quero dizer mais uma coisinha. Vocês são muito simpáticos. Mas eu preciso perguntar para o Renê lá da ponta. Mas deixa o Renê responder, tá? Com certeza. Quantos buraquinhos tem naquele mictório masculino que faz xixi ali? Quantos buraquinhos tem ali? Cara, deve ter uns cinco. Já contou, não? Não, não. Fica olhando o Bilal dos outros lados e lendo cantar no buraquinho. Que coisa melhor que essa. Mas nessa hora já pode falar Bilal. Essa foi uma das razões... Mas ele riu muito. Ele se deitou, mas deixa ele responder. É, mas foi uma das razões para ele ter entrado. Essa foi a vantagem. Ele riu, mas agora deixa ele responder. Vamos rir nós todos. Quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca quando tinha o dilúvio lá? Puta vida. Puta, pode falar. Não sei. Não sabe. Chuta. 52. Não. A arca era de Noé. Moisés estava abrindo o mar vermelho lá com o cajado. Certo? Eu perguntei quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca. Pegadinha. Mas é pegadinha. Aqui o programa é da cintura para cima as pegadinhas. Da cintura para cima. Pô, que pena. Fala três vezes então para mim. Gema, gema, gema. Gema, gema, gema. Que eu conheci hoje, Black Pipe. E vamos tocar. Vamos tocar. Depois vamos fazer o contato aí. Bora. Validei, produtora e mais o telefone de vocês lá de Curitiba. Tocar a música Me Sinto Bem, que é do novo álbum que a gente está lançando agora. E lançou, na verdade. Lançamos. Então tá, Black Pipe no programa. Vale a pena para o mundo todo. Não quero mais fugir, não quero mais parar o tempo, que eu não aguento mais, não. Não quero mais sofrer, nem quero mais brigar comigo, meu amigo. Não, mas com um carinho eu me sinto bem. Mas com um carinho eu me sinto bem. E se tiver que ir, prefiro agora. Não, mas com um carinho eu me sinto bem. Não, mas com um carinho eu me sinto bem. Se tiver que ir, prefiro agora. Não, mas com um carinho eu me sinto bem. Não, mas com um carinho eu me sinto bem. Mas com um carinho eu, com um carinho eu, com um carinho eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Me sinto bem. Eu me sinto bem. Uhul. Gravamos, 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 gravamos o nosso... Você era aqui para apresentar toda a... Não, porque falaram para a gente que é tudo digital hoje em dia. A gente gostaria muito de... Não, 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 não. Não, não, não. É, é. A gente até queria fazer alguma coisa física, mas... Vinil, né? Tem que fazer o vinil. Será que o meu microfone não está ligado? Agora está. Não, dá para ele. Não, já está funcionando. Sim. Vamos em frente. Vamos lá, então. Black Pipe. Dá um contato, telefone. Eu sei que é a Holiday Produtora, que divulga a banda Black Pipe de Curitiba para o mundo todo. Mas aí, telefone para contato para vocês, além do Instagram e essas coisas todas. É, o nosso Instagram é a rede que a gente responde diretamente ao público, né? Então é a banda Black Pipe, arroba a banda Black Pipe. E diretamente também no Spotify, né? Estão nossas músicas todas lá, que é a banda Black Pipe. E Facebook também, mas é só mandar um direct ali e oficialmente quem responde pela banda é a Holiday Produtora. Holiday Produtora. Muito bem. Nós vamos para o intervalo comercial, que eu preciso arrumar o microfone, deu um problema técnico aqui. E já já voltamos com o programa Vale a Pena, com a banda Black Pipe e muito mais. Pipe. Isso aí. Valeu. A 4 Car Service tem profissionais com ampla experiência para fazer manutenção, revisão e diagnósticos em seu veículo. É a sua oficina de confiança. Faça uma visita hoje mesmo na 4 Car Service. Avenida Senador Salgado Filho, 4401, São Leopoldo Fone, 5135-666-0355 e 995-5504-04. Olá, você que adora comida gostosa? Temos a melhor oferta no restaurante Buffet Pessim. Um variado buffet de comida caseira e sobremesas deliciosas. O restaurante Buffet Pessim abre de terças a domingos, às 11h30 e serve lanches o dia todo. Restaurante Buffet Pessim, Rua Lutken, 78, junto ao Santuário Padre Rois, em São Leopoldo. No aniversário de 66 anos das lojas CRDM-S, quem ganha o presente é você. Procure uma das 65 lojas e confira as ofertas de aniversário. Somos uma rede de lojas com tradição, variedades e qualidade no atendimento. CRDM-S, lojas da comunidade. O Dr. Sérgio Arendt, OABRS 3412, é um advogado experiente e especialista em execuções, reparação de danos, seguros, holding familiar, inventários e defesas trabalhistas. Fale hoje mesmo com o Dr. Sérgio Arendt. Avenida Parobé, 1481 Charlau, São Leopoldo. Fones 3568-2013 e 991-85-6415. Buenas amigos, eu sou Alon Moreira e eu também estou no programa Vale a Pena do Amigo Canísio. Muito bem, estamos de volta com o programa Vale a Pena, com problemas técnicos resolvidos, de microfone, mas o menino vai ajeitar lá para ficar tudo certinho. O programa Vale a Pena, oitava temporada, com sucesso total para o mundo todo, através do canal 14 da NET para o Vale dos Sinos, canal 6 São Leopoldo, canal 6 Litoral de Osólia Torres e também pelas plataformas digitais da Vale TV. Entra lá, qualquer plataforma digital, coloque lá Vale TV Novo Hamburgo e assista este e toda a programação da Vale TV no mundo todo. Eu preciso agradecer sempre aqui ao CRDM-S, lojas da comunidade que está apoiando esse programa. Um grande abraço para a família CRDM-S. Também, Dr. Sérgio Arendt, em São Leopoldo, um belo comercial, tem feito aqui um apoio cultural legal para o programa Vale a Pena. Também 4K Service, sua oficina de confiança ali em São Leopoldo, vindo de São Leopoldo a Novo Hamburgo pela BR-116. Fica à direita, bem na divisa. Restaurante Buffet Pessim, buffet colonial gostoso, comida caseira, sobremesas. Tudo isso você encontra no restaurante Buffet Pessim, junto ao Santuário Padre Rois, em São Leopoldo. Se você quiser ver a sua empresa, num belo comercial, desses que rodam aí no programa Vale a Pena e na Vale TV, é só ligar para mim, 51999781371. Liga para mim, 999781371 e sua empresa será vista no mundo todo, num belo comercial. E também um abraço para a Holiday Produtora, o Fel Rios, que trouxe hoje banda Black Pipe, de Curitiba para o mundo. Já tocaram umas músicas boas aí no primeiro bloco. E está aí o Renê e o Caio, o Caio e o Renê, Caio e o Renê. Exatamente. Exatamente. Já fizemos brincadeiras, né? Já foi. Exatamente. Então tá, vamos tocar mais músicas. O telefone de contato eu acho que vocês não deram, ou já deram. É que o Renê falou que é tudo com a Holiday agora. Ah, tá, tudo com a Holiday. Tudo com a Holiday. Holiday Produtora. Então, Holiday é com Y no final, para quem é mais inteligente que eu, já vai saber. Vamos lá então. Banda Black Pipe, tocando mais músicas então. Vocês são autorais? Autoral. Isso, que joia, cara. Já estiveram aí tocando com o Steve Wonder. Steve Wonder, a gente tocou no Festival Circuito do Brasil com o Steve Wonder. Sabe que ele não viu ainda o último CD dele? Ele não viu. Nem eu. Nem o show, acho que ele ajudou também. Não, eu acho que não. Coitadinho, né, querido? Sou fã do Steve Wonder, é outro papo. Vamos lá então, Black Pipe, tocando. O Caio quer tocar uma música. Não, não, como é que você solta o... Tá bom. Ah, é, tem isso. Bora lá então. Black Pipe. O programa vale a pena. Ela botou o seu vestido amarelo, ligou pra mim e disse que tá tudo certo. Em uma noite em céu aberto, com um buquê de rosas fui a casa dela. Mas seu pai disse que eu sou um cara mau. Olhou, olhou pra mim e disse tchau com minha filha, rapaz. Pode ir embora, garoto, agora esqueça o uau. Ah, esqueça o uau. Ah, uau. Ah, uau. Ah, uau. Nunca esqueça o uau. Nunca esqueça o uau. Ah, uau. Ah, uau. Ah, uau. Ah, uau. Eu vi que o Renê tava louco pra rir ali. Black Pipe. Ele se lembrou da piada. Uma vez tava Lucas e Felipe, uma dupla sertaneja, que toca muito. E eu contei uma piada no programa e ele não conseguiu mais cantar depois. Uma piada é da cintura pra cima, é lógico, né? Mas é legal, é divertido. Tem que ser assim. É verdade. Porque a tristeza basta guerra na Ucrânia. Vamos em frente. É verdade, não, mas é muito divertido o programa. O programa é piada, muito humor, muito humor. Black Pipe, quem é o compositor da banda? Todo mundo ajuda de alguma forma. Eu sou letrista, né? O Caio também ajuda bastante nas letras, mas a parte de composição, todo mundo participa. E, na verdade, essas músicas chegam... A gente grava... Eu tenho uma ideia, a gente já vai pro estúdio gravar. Então, a gente não tem um tempo ainda de pré-composição, assim, né? Então, é meio na louca, assim. A banda é meio louca. Eu acho, que a impressão que eu tenho, que o pai do vocalista da NX Zero pulou a cerca. Ela já te disseram isso ou não? Já, toda hora. Como é o nome dele? Agora, é o Di. O Di. Di Ferreiro, né? Di Ferreiro. Di Ferreiro. Já falaram isso? Já falaram. Nossa, eu não posso ir em lugar nenhum com esse cara. É, o Di Ferreiro. Quando eu cheguei a NX Zero. Mas tu é melhor que ele. Não, não, não. Deus o livre. O cara canta pra caramba. Eu sei. Isso aí. Não, estou brincando. Todos nós cantamos, somos sucessos, né? Eu não canto nada. Eu tocava violão quando não tinha corda. Inventaram as cordas. Exatamente. Eu sempre falo isso, essa bobagem. Mas vamos lá. Black Pipe. Todo mundo compõe? E que hora compõe? Madrugada, geralmente, né? Geralmente, não tem horário, assim. Chega uma hora, assim. O meu filho é compositor também. Geralmente, ele amanhece com a música. É, amanhece, né? É, uma geração. Geralmente, a ideia vem na cabeça e é bom você pegar na hora, assim. É, exatamente. A gente tem um mini estúdio lá em casa, né? A gente... Eu peguei uma sala lá e minha mulher ficou... Tem um frigobar do ladinho. Tem, tem uma geladeira ali. Tem que ter. E daí, ali, a gente... Surge, né? Isso. Minha mulher fica bem feliz. Fica. Ainda tem mulher? Não te mandou? Espero que sim, cara. Eu não vou voltar para comer. Tá viajando, né? Quanto tempo tá fora de casa? Cara, faz três dias. Três dias. Ela tá tranquila. Com certeza, tu também. Vamos lá e fazer. Como é o nome dela, querida? Natália, Natália. Natália. Beijo, Natália. Brincadeira. É a semana do Ricardão, né? É o Richard. É o Richard Week. Richard Week. Da semana, final de semana. Weekend. É, Weekend. Vocês tocam por aqui essa semana? Vão tocar mês que vem? A gente toca no dia 10 agora, no festival da Holiday, que é um festival da Geek Solidária, né? Vão ter dez bandas. Até o Fel me falou que eu era para aproveitar e trazer vocês para gravar, porque vocês estariam por aqui. Eu não deixei por menos. Trouxe os meninos. Trouxe mesmo. Isso aí. Vamos ver, então, que... Eu já falei do... É, já fiz as três pegadinhas que eu tinha feito. Já fez? Estava no roteiro aí. E sabe o que é isso aqui, ó? Vamos ver se a câmera pega lá. Sabe o que é isso, Caio? O que é? É uma borboleta com soluço. Mais uma brincadeira. Eu faço uma vez, depois o pessoal todo já sabe. Eu não consigo mais fazer as brincadeiras, né? Isso aí. Vamos lá, então. Vamos fazer mais música. Mais uma. Black Pipe. Aqui no programa vale a pena? Pode ser. Sucesso. Holiday, produtora. Beijo, Fel. Hey, hoje estou muito louco. 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 E hoje a noite eu saio com meu baby. E essa noite vai ser muito crazy. E a certeza é de que tudo, tudo vai rolar. Tudo vai rolar. Tudo vai rolar. E aí é a parte mais difícil da noite. É a parte mais difícil da noite. É a parte mais difícil da noite. É, tem músicos que começam E é só isso, o tempo todo Mas tá bonito Bela música, boa Como é o nome da música? Essa é Rei Rei de rainha ou rei de H-I-Y? H-I-Y Rei de... A piada que eu contei Que o rapaz que morreu de rir lá É a seguinte O alemão Oswald Que eu imito assim, Oswald Oswald tava em casa sentado Aí chegou o filho dele, Luvis Em alemão é Luvis, Luiz é Luvis Filho dele, ele disse Luvis Temos na época dos poletins Tu traz teu poletim Gostava-ria dar uma olhada E o alemão fala, pretende o futuro mais que imperfeito Gostava-ria dar uma olhada no poletim Das notas que tu tem Pra ver se tu vale ainda alguma coisa O Luvis trouxe o poletim e disse Olha No meu tempo O professor tá nota A parte de seis Era laço da certa O Luvis disse Então vai lá no colégio Dá um pau naquele professor Boa Boa pra rir Ele se lembrou disso durante a música E não conseguiu mais cantar Não conseguiu mais Não conseguiu Lucas e Felipe Eu quero vocês de volta No programa vale a pena Depois da pandemia Que bom que terminou O pessoal tá muito corrido Eu pra gravar os programas aqui Eu tenho que implorar E o cachê é alto Que eu tenho que pagar Tô brincando Não me cobre nada, né? Não tem nada aqui O maço que sai é um chapá pra mim Tô brincando O rapaz tá avisando aí Falta três minutinhos Olha como passa rápido Quando a coisa é boa Isso aí Três minutos Então nós vamos fazer o seguinte Holiday Produtora Muito obrigado por indicar Fel Rios Essas bandas magníficas Nós estamos com a banda de Curitiba Olha que maravilha Terra do A gente tá muito feliz Terra de um presídio Presídio da U É, mas eu não sei quem tava lá Mas não importa Era isso que eu queria dizer Isso aí Então Curitiba Eu conheço Curitiba Quatro Barras Tem em Curitiba Quatro Barras é a cidade do lado É, bem ladinho Eu conheço Conheço Curitiba Uma vez encontrei Eu fui pra Recife Aí na volta Eu acho que teve uma Uma bala de ação Em Curitiba Daí encontrei a banda Roupa Nova Olha Tirei foto no aeroporto Isso Encontrei No aeroporto que a gente encontra as pessoas Sim E eu que sou midiático Logo tirei uma foto Né, o Serginho O baterista Um beijo pra Quero vocês aqui Banda Roupa Nova Vai pedir pra gente tocar Roupa Nova agora Toca Não Ele gosta Ele gosta Ele gosta bastante Mas sai em cover ou Ele fica tocando nos ensaios lá Direto lá Sapato Velho lá Sapato Velho é bom também Mas quem sabe a gente toca mais uma autoral E encerramos o programa Porque tá no fim Eu quero agradecer a audiência Telespectador Vocês são demais Os apoiadores culturais CRG Mendes Doutor Sérgio Arendt Restaurante PFP5 Quarto Car Service Um grande abraço pra vocês Obrigado a técnica O pessoal da nossa técnica É a nota 10 E também a vocês Que tem um sucesso Banda Black Pipe A gente agradece Pipe Leve Leve um abraço Aos que não vieram Não puderam vir Eu sei que o locomoção Nessa época é difícil Mas vocês já fizeram A diferença aqui hoje Maravilha A gente tá muito feliz Muito obrigado O espaço é maravilhoso As portas aqui É a primeira de muitas Porque as portas aqui Não estão abertas Estão escancaradas Para ter talentos Para que nem vocês Eu digo isso pra todos Quem sai voltando Pra um show aqui A gente passa aqui de novo E quando for a Coritiba Show, claro Tem lugar pra ficar Showzazos Estão esperados já Com certeza Vai com a Natália Com a minha mulher É isso aí Um beijo pra eles todos Pra vocês também Sucesso na vida Obrigado Semana que vem A gente tá de volta 21h30 Com o programa Vale a pena Com sucesso E vamos encerrar agora Com Black Pipe Fazendo mais um sucesso autoral Bora lá então É o rock roll Valeu Eu digo boa noite Boa noite Eu digo boa noite Digo boa noite Me faz um favor Chama o garçom Seu amigo é um rockstar 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 Ele vem pro bar Seu amigo é um rockstar Rockstar Ele vem pro bar Seu amigo é um rockstar Ele vem pro bar Ele vem pro bar Eu digo boa noite Boa noite Digo boa noite Digo boa noite Me faz um favor Chama o garçom Feito! Até mais, por favor, vale a pena Sucesso Semana que vem estamos de volta